Meus irmãos, escutam o que a Priscila Alcântara vai falar aqui nesse vídeo. Meus irmãos, a Bíblia vai falar no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante, que é impossível o arrependimento para quem se apostatou. E é isso que está acontecendo, irmãos. A Bíblia vai nos falar que o que nos convence do pecado é o Espírito Santo. E essas pessoas, a cada dia que passa, elas vão vivendo de uma forma que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem nada a ver, que isso não é pecado. E elas vão o quê? Se afastando de Deus. O Espírito Santo se afasta dessas pessoas e elas vão se aprofundando cada dia mais na apostasia, a um ponto de cada uma delas criar um Deus para elas. Elas querem idealizar um Deus que vai de acordo com o modo que elas querem viver. Sendo que a Bíblia Sagrada já nos ensina quem é Deus e a Bíblia Sagrada já nos ensina como que nós temos que viver na presença de Deus. Amém?